Fala, meus amigos! Eu sou o Todd, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, onde vou te contar bastante coisa interessante, tá bom? Bora falar sobre o novo goleiro lá do Botafogo, vou te contar sobre os indicados ao time do ano lá no prêmio da FIFA, né, o The Best, que inclusive a cerimônia acontece no dia 15. Vou te dar novidades em relação a Vitor Roque, que deve jogar hoje pelo Barcelona. Aliás, o campeonato espanhol tá muito bom, cara. Ontem, Girona e Atlético de Madrid fizeram um jogão de bola com direito a sete gols, já já a gente fala mais sobre isso, vou te contar tudo isso e muito mais. E pra começar, bora falar sobre Erling Haaland, que levou a bola de ouro, só que não essa que você tá pensando, tá? A bola de ouro lá da Noruega. Ontem, o atacante foi eleito pelo quarto ano consecutivo, o melhor jogador norueguês do ano. O prêmio da vez foi em referência ao ano de 2023, onde ele conquistou a Tríplice-Coroa, Premier League, Copa da Inglaterra e também a Liga dos Campeões. Eu já falei antes, é sempre genial ganhar esse prêmio. Eu já ganhei por quatro anos consecutivos e tenho muita apreciação por ele. É fantástico você ganhar em seu próprio país e eu estou muito contente com isso. Estou vivendo o sonho. 2023 foi um ano fantástico pra mim. É, meus amigos, Erling Haaland teve um ano de 2023 simplesmente absurdo, né? Venceu Champions, Copa da Inglaterra, Premier League, foi artilheiro da Premier League, da Champions e também levou o prêmio Gerd Miller na cerimônia da bola de ouro da revista France Football. A primeira temporada dele lá no City foi simplesmente inesquecível, né? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante, então vocês já sabem, né? Solta a intro! O Botafogo acertou com o John para ser o substituto de Lucas Perri que foi negociado com o Lyon e quem informou isso foi o jornalista André Hernan. O goleiro sempre foi o plano A de John Textor para a posição e ele teria sido seduzido pelo projeto esportivo apresentado pelo Botafogo, aceitando assinar o contrato, válido pelas próximas quatro temporadas. Atualmente o John pertence à equipe do Santos e estava emprestado no Real Valladolid até o fim da temporada europeia. Mas de acordo aí com o André Hernan, tudo tá fechado, o Valladolid topou liberá-lo antecipadamente e ele vai ser jogador do Botafogo, tá? Agora em relação ao valor pago ao Santos, por enquanto não saiu nada, tudo está sendo mantido em sigilo. Assim que sai alguma novidade, eu te conto, tá bom? Mas tenho que confessar que o Botafogo contratou um belo nome para o lugar do Lucas Perri. Eu acho que o John vai se dar muito bem lá. O Bahia segue no mercado em busca de reforços e um dos nomes oferecidos ao time do Grupo City seria de Falcão Garcia. Isso daí foi informado pelo jornalista Marinho Júnior da Metrópole FM. Segundo ele, a contratação teria sido descartada, já que o colombiano não se encaixa no perfil buscado para o ataque. Agora, quem estaria perto de chegar como reforço é o lateral esquerdo Iago. E de acordo com o jornalista João Gabriel Leiro, as negociações com o Augsburg da Alemanha estão avançando bastante. O Internacional também tem interesse em repatriar o lateral esquerdo, porém, nesse momento, os baianos estariam na frente, tá bom? Eu quero saber agora de você, torcedor do Bahia. O que você pensa em relação ao Falcão Garcia, tá? Você acha que ele poderia se encaixar no time? Ou realmente é melhor rejeitar, já que não faz parte do perfil? Você queria ver o Falcão aí no time do Bahia? Comenta, é. Ontem começaram a surgir especulações de que José Mourinho seria o grande alvo da CBF para assumir a Seleção Brasileira, onde jornais como o Esporte da Espanha e também o Gazeta del Esporte da Itália repercutiram o assunto. Então, o próprio técnico já tratou de responder aos rumores e em coletiva ontem falou o seguinte, ninguém me procurou ou meu agente do Brasil para ser o novo técnico da Seleção Brasileira. Lembrando a vocês que a CBF ainda continua uma bagunça, né? Edinaldo Rodrigues segue afastado do cargo de presidente, então não sabemos quem será o próximo presidente da CBF, então está uma zona. Enquanto isso, Fernando Diniz continua como interino. Eu acho que a gente só vai ter alguma novidade sobre o alvo real da CBF para assumir a Seleção quando um novo presidente for eleito, tá? Mas confesso que seria bem interessante ver o José Mourinho comandando a nossa Seleção. Você acha que ele seria um bom nome para chegar e comandar o Brasil nesse novo ciclo para a Copa do Mundo de 2026? Ou você queria outro nome? Eu vejo pessoas aí falando sobre o Dorival Júnior, a Bel Ferreira, quero saber o que é que você pensa. Fala, é. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo porque fortalece muito o meu trabalho e também se inscreve. Acabamos aí de bater 996 mil inscritos, falta um pouquinho só para chegar no milhão. Então, se puder, compartilha com amigo, cachorro, família, quem você puder, tá bom? E também não se esqueça de ativar o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Ontem teve Supercopa da França, onde o Paris Saint-Germain venceu o Toulouse por 2x0 com gols de Lee Kangin logo aos 3 minutos e depois de Kylian Mbappé aos 44 do primeiro tempo. Assim, eles levaram seu 12º título da competição, sendo os maiores vencedores da história da Supercopa. O brasileiro Lucas Beraldo ontem fez a sua estreia com a camisa de Paris e já conseguiu conquistar o seu primeiro título lá no futebol europeu. É, meus amigos, uns tem muita sorte e uns tem muito azar, né? O Beraldo mal chegou, já foi campeão, já conseguiu um título lá na Europa e o Harry Kane ainda está no aguardo, né? Mas eu acho que esse ano o Harry Kane deve sair aí dessa seca de títulos, porque ele está jogando muita bola lá no Bayern de Munique e eu acho que já já ele vai conseguir levantar o seu primeiro caneco, tá bom? Mas o interessante é que o Beraldo já chegou e já foi campeão. Em sua primeira partida no ano, o Real Madrid venceu o Mallorca por 1x0 e António Rudiger foi o autor do único gol da partida. O alemão marcou o gol de número 6 mil dos merengues jogando em casa. Girona e Atlético de Madrid fizeram ontem um dos melhores jogos da temporada até agora com direito a 7 gols, onde um deles foi do brasileiro Savinho, que está voando lá na Espanha. A partida estava empatada em 3x3 até os 90 minutos, então apareceu Ivan Martim para marcar o quarto gol do Girona e dar a vitória por 4x3. Assim, Real Madrid e Girona seguem na ponta da tabela com 48 pontos. Atlético de Madrid e Barcelona têm 10 pontos a menos. Lembrando que os catalães também têm um jogo a menos. O Barcelona anunciou que Vitor Roque foi devidamente inscrito na La Liga, e inclusive ele já apareceu na lista de convocados para a partida de hoje contra o Las Palmas. O atacante viajou com o restante do elenco, e tudo indica que vai fazer a sua estreia hoje no jogo que acontece às 17h30, horário de Brasília. O Barcelona está há dois meses sem vencer como visitante lá no Campeonato Espanhol, e espera que hoje consigam tirar essa marca negativa. É, meus amigos, então ontem o Beraldo estreou com o pé direito, e vamos torcer hoje para o Vitor Roque também estrear com o pé direito lá pelo Barcelona. Será que o Barça vai conseguir tirar essa marca negativa de estar há dois meses sem vencer como visitante lá na La Liga? Vocês acham aí que o Vitor Roque vai estrear com gol? Comenta aí! O Manchester United está no mercado em busca de um atacante que possa chegar por empréstimo, e ontem eu contei para vocês que um dos alvos seria Eric Schuppelmoutin, do Bayern de Munique. Porém, ele não é o único da Bundesliga na mira dos Diabos Vermelhos. A Sky Sports Alemanha informou que outro nome bem avaliado pela diretoria e também pelo técnico Eric Ten Hag, seria de Timo Werner, que estaria desejando deixar o Leipzig, já que não está feliz com a sua situação lá. O United, inclusive, já fez os primeiros contatos com o time alemão para saber as condições de um possível negócio. Timo Werner, nessa atual temporada, soma dois gols e uma assistência em 14 partidas. Então, o Manchester quer trazer um atacante, mas seria por empréstimo de seis meses, e depois veria se contrataria ele em definitivo ou não, tá? Vários nomes são sondados, e por enquanto, os dois divulgados pela imprensa são do Schuppelmoutin e também do Timo Werner. Entre esses dois, quem que você acha que seria o melhor reforço para o United nesse mês de janeiro? Vai lá, é! E pra encerrar o vídeo, bora falar sobre o prêmio The Best. Ontem, a FIFA anunciou os 23 jogadores indicados ao time do ano, né? O time ideal de 2023. Então, temos 23 jogadores concorrendo a 11 vagas. E nesses indicados aí, temos três brasileiros. Bora ver essa lista! No gol, temos Courtois, Ederson e Martínez. Lá na zaga, temos Dias, Van Dijk, Militão, Rudiger, Stones e Walker. No meio campo, Bellingham, De Bruyne, Gundogan, Modric, Rodri, Silva e Valverde. E lá no ataque, temos Benzema, Haaland, Kane, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo e Vinícius Jr. Então, esses são os indicados ao time do ano lá do prêmio The Best. Lembrando que a cerimônia acontece já já, tá? No dia 15 de janeiro, saberemos aí o melhor do mundo de acordo com a FIFA, também o time ideal e outras premiações mais. Eu quero saber a tua opinião, tá? Coloca nos comentários, desses 23 jogadores, qual que é o seu time ideal de 2023. Tamo junto, valeu! Até o próximo vídeo e... Falou! Tchau, tchau!